Item 9, processo 48.528.64.2011.12, recurso administrativo interposto pela empresa EletroSul, Centrais Elétricas SA, em face do AI 88.2012 da SFE, que trata da fiscalização na subestação de Campos Novos, integrante da rede básica do Sistema Interligado Nacional e pertencente à concessão da recorrente. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. No período de 24 a 26 de 5 de 2011, a SFE realizou fiscalização na subestação Campos Novos da EletroSul. De tal ação, foi emitida o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização e descreve duas não conformidades em relação aos procedimentos de operação e manutenção da subestação. Em 3 de 5 de 2011, a empresa apresentou suas justificativas contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 17 de 5, a SFE emitiu AI, com multa de mais de R$ 351 mil, por considerar insatisfatórios as alegações apresentadas. A inflação foi enquadrada no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63 de 2004. Em 4 de 6, a empresa apresentou recurso administrativo. Em 29 de 8 de 2012, a SFE emitiu a análise de reconsideração, que manteve a decisão do AI. Em 10 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 19 de 9, solicitei à Procuradoria-Geral a análise do assunto, que foi feito pelo parecer 577 de 13 de 11 de 2012. É o relatório. Procuradoria-Geral a análise desse caso foi pelo parecer 577 de 2012, e aqui é uma multa por descumprimento de alguns procedimentos de operação e manutenção na subestação Campos Novos. O enquadramento foi no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63 de 2004. Essencialmente, a concessionária não questiona as não conformidades que foram encontradas, ela apenas aponta que essas não conformidades não colocam em risco a prestação do serviço de transmissão, que ela faz uma manutenção preventiva. Qual é que é da essência do processo administrativo punitivo? Que algumas penalidades sejam aplicadas, ainda que não exista o resultado, e sim pelo risco. É essencialmente o que acontece nesses casos aqui. A simples existência do risco, ainda que sem o resultado, já é suficiente para caracterizar a infração e, portanto, entende a Procuradoria que era para ser mantida. Em relação aos outros argumentos, entende a concessionária que a multa é desarrazoada e desproporcional. A análise da dosimetria feita pela Procuradoria não encontrou esse equívoco na dosimetria, que encontra-se adequada. Quanto ao pedido de desfirmar um termo de ajustamento de conduta, a Procuradoria entendeu que esse pedido não atendeu aos ditames do artigo 2º da Resolução 3.333 de 2008, também não é possível ser acolhido. Então, por todos esses argumentos, a Procuradoria opina pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. A SFR, pela exposição de motivo de decisão de 29 de 8 de 2012, posicionou-se da seguinte forma. Não conformidade 1, se refere à falha de manutenção e conservação tanto da iluminação do pátio como dos equipamentos da subestação Campos 9, descumprindo a primeira subcláusula da cláusula terceira do contrato de concessão. A N2 constatou-se a ausência da redundância no sistema de alimentação 125V corrente contínua para proteção e de 148V também corrente contínua para telecomunicações. Falta corrida em 19 de novembro de 2010 e não corrigida até em missão da exposição de motivo, descumprindo a linha A do inciso 2 da 8ª subcláusula da cláusula terceira do mesmo contrato de concessão. A empresa, em sua manifestação, não nega a existência não conformidade a nenhum, mas se limitou a apresentar plano de ação para adequar as instalações da subestação Campos 9, as condições de prestação do serviço por ultramissão prevista no contrato de concessão. Segundo a SFE, a empresa não informou porque estava com os equipamentos sob as condições constatadas. Segundo a empresa, na maioria dos casos, a situação encontrada não colocava em risco as instalações. A SFE entende que as infrações apontadas são identificadas como um problema que pode levar à falha nos equipamentos e configura evidente falta de manutenção com risco potencial de interrupção do fornecimento de energia à região. Quanto à N2, a transmissora alegou que para a recomposição da redundância do sistema de 125 volts foi iniciado o processo de aquisição de outros dois bancos de baterias. Além disso, será utilizado provisoriamente o banco de baterias que atenda ao setor de 230 KV da subestação. No caso do sistema de 48 volts, a empresa argumentou que é um processo para retirada de operação do banco de baterias que alimenta a Celesc e será recomposta a redundância do sistema. De qualquer forma, o fato de a Eretro-Sul se prontificar em atender à não conformidade não há isenta da aplicação da penalidade. A Procuradoria, via aparecer 577, entendeu que ficam comprovadas as não conformidades, opinando pela manutenção do AI. Diante do exposto do que é coisa do processo aí do Estado, voto por conhecer e numéreo negar aprovimento ao recurso da Eretro-Sul, mantendo na íntegra o AI 088-2002, com penalidade de multa de R$ 351.102,49, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu negar aprovimento ao recurso interposto pela Eretro-Sul contra o alto de infração 88-2002 da SFE. Próximo item.